E aí, atenção recalcador Lançamento, hein Não tem como tu pegar O cadão Como te custe Ela gosta de orgia E por isso ela tá querendo Só fuga Só fuga Só fuga Só fuga Só fuga Muita sucessagem no pouco de trás Que ela tá vendo Pera, pera Esse é o Pega Shake O ánimo do Só foguetagem, moitaços, exagindo o povo de trás que ela tá vendo Só foguetão, 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 foguetão Só foguetagem, moitaços, exagindo o povo de trás que ela tá vendo O enraio do cabaré, beijou gola, chuta, vem quicando no meu pobre Eu sei que isso é coisa, não se liga que eu vou te dizer, vai Eu te levo pro guarda escuro, meu pau tá duro, tá duro, tá duro pra te cumprir Eu te levo pro guarda escuro, meu pau tá duro, tá duro, tá duro pra te cumprir Minha picada doida 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 pra te cumprir O HN do Morada é sucesso, é sucesso, é sucesso na sua vida Estúdio Paris, Estúdio Paris, inaugurado, Cavaré